Bora lá, bora lá, resolver essa parada e pegar os tesouros lá, velho, depois a gente vai ter que rejogar de novo, tudo, lugares, bem, aqui é da base dos cachorros, né, velho, tem os cachorrão, a gente vai ter que tretar com eles de novo, ai, velho, bem, futuramente isso daqui vai me foder, né, mas, pp, se os cachorrão aguenta com isso aqui, né, velho, cachorro aqui ainda, velho, eles vão vir pra cima, não, né, tem nada, os helicópteros, tá, o que a gente tá querendo, tá nessa sala aqui, ó, da adega, eu fui lá sem gravar, foi uma surpresa que eu não gostei muito não, viu, vocês aí usam, caiu o demônio aí, ó, cuidar isso em pessoa, toma, vagabundo, Tô vivo? Ê, alguém mais vai querer comprar briga aqui? Tem que ser aí. Peraí. Tô ficando com essas armaduras, ainda vai se mexer, viu? Gabriel! Recebendo. Ó, tem coisa aqui, velho. Ai, que susto, velho, a porta foi se fechando. Ai, que susto, cara, achei que... Hum, vamos, vamos ler isso aqui, né, ainda bem que a gente veio pra cá. Linha, linhagem da família Salazar chegou ao fim. Para curar doença de Ramão, de Ramão, sua mãe, Catalina, convidou o demônio a entrar em sua casa. Aqui está o registro dos antepassados que consolidaram essa prestigiosa, prestigiosa linhagem. Primeira geração, Conde Gregório. O pesquisador Gregório liderou seus homens na erradicação do mal que tomou o castelo. Reconhecido por sua coragem, ele recebeu o título de Conde e foi incumbido a manter os demônios presos pelas suas próximas gerações. Segunda geração, Conde Hipólito. O trancafiador... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu empate aqui que está soando aqui que está no meu olho. O trancafiador, com muito esforço, Hipólito trancou a praga de demônios que emergiu do subterrâneo. Ele sucumbiu as feridas obtidas em batalha. Terceira geração, Conde Gregório. Ué, não é mesmo que eu? Outro? O arquiteto movido por sua paranoia irracional. Gregório gastou toda a sua vasta fortuna em defesas excessivas para o castelo e em engenhocas estranhas e complexas. Quarta geração, Conde José Alonso. Alonso? Tranquilo, Alonso lutou para restaurar a honra da sua família. Quinta geração, Conde Alejandro. Ele é Alessandro? Não sei, cara. Alejandro. Que é extravagante de coração jocoso, que eu não faço a mínima ideia do que significa jocoso. Alejandro orgueu um pátio em um salão de baile antes de sua morte prematura. Por que foi uma morte prematura? O que aconteceu com ele? Mataram ele? Sexta geração, Condessa Maria Isabel. A dama viúva de Alejandro. Ah, a Condessa Isabel teve um longo reinado antes de morrer nos anos 90. Aos 90 anos, no caso. Então, provavelmente, ela que matou o Alejandro, não? Para poder ficar com a fortuna. Sétima geração, Conde Diego. O Severo, assim como sua predecessora. O que é predecessora? Predecessora. Tá certo? Predecessora. Diego era demasiadamente severo. Ele foi morto pelas mãos de um demônio. Oitava geração, Conde Ramão. Sua doença deveria tê-lo matado. Filho da puta, cara. Sobreviveu a doença. Aombado. O que é isso? Ídolo depravado. Ah, aquele ídolo lá que a gente, que a gente viu. Ele é peladão, né? Tá aqui. Aqui acabou, né? Acabou. Agora a gente só tem que fazer todo o percurso novamente até a gente chegar onde a gente tá. Bora lá. Dinheiro. vai vir ter aquilo que você pegou? É óbvio que eu vou, né? E meus irmãos da Faça da Terra, tudo bem? Pra você que falar, é o Star ZW. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo canal. Hoje estamos esperando mais um episódio de Resident Evil 4 Remake. Mas, antes de começarmos, você que está vagando por aí, aproveita o momento para se inscrever e se juntar à nossa ordem zumbi. Eu gostaria de pedir para que vocês compartilharem esse vídeo com seus amigos que também gostam de Resident Evil e até os que não gostam. Não vai que eles começam a gostar a partir desse vídeo. Deixe seu comentário e não se esqueça de dar seu like porque isso ajuda muito no engajamento canal. Beleza? Sem mais enrolação, vamos continuar diretamente de onde nós paramos, cara. Eu parei um pouquinho aqui, fui dar uma almoçada, né? Para vocês... Isso foi em torno de um dia, né? Mas, estou gravando tudo no mesmo dia. Não daqueles outros quatro lá. Desse, desses outros... Ah, não sei explicaram. Ficou desde o momento que a Ashley foi capturada, estou gravando no mesmo dia. Desde que eu comecei lá o negócio lá do labirinto, é o mesmo dia também. Então, bora vir aqui. O que é que tem aqui? Procuro uma alma corajosa disposta a se livrar daquele cavaleiro monstruoso. Mas, atenção, ele é muito mais forte do que os outros. Ele matou o nosso melhor homem com um único golpe. Oito Spinelli. Puta que pariu. Vai se foder, viu? Eu tenho isso aqui. Caralho, nosso melhor guerreiro com um único golpe. Vai se foder que isso, cara. Olha esse cidadão aí que eu nunca vi na minha vida. Eu não cheguei a ver ele com a Ashley. Cheguei? Vamos debaixar aqui rapidão. Aqui, ô, vagabundo. Vem cá. Vem cá, ô, ratatouille. Toma. Toma. Aê, ratatouille. Se fodeu. Pronto. Temos mais uma feita. Uma não. Uma feita. Não fez a... Mais do que isso ainda. Mais do que uma, no caso. Eu tenho coisa pra poder fazer mais... Mais granada de atordoamento? Acho que eu tenho, sim, velho. Vamos fazer aqui, então. Mais uma. Não sei quantos bichos daquele eu vou ter que enfrentar. Tô com um pouco de cagaço. Deixa eu ver aqui o meu escopeta. Uhum. Vou carregar essa buçanha aqui. Ó, só... Pecetas. Não lembro onde tem mais disso aqui, velho. Cozinho, viu? A armadura vai tá... Aqui, ó. Ah, buceta aqui, ó. Já me viu, né? Ou não? Já me viu ou não? Viu nada? Como pegar lá por trás? É muito grande, né, cara? Será que existe a possibilidade de... Dar um nocaute? Gente, não. Ah, não me viu? Fingi que eu não vi ela também. Tá bom, né? Bora. Toma. Toma. Meia devinha e armadura dali. Então, vamos pegar com uma negativa. A gente tem uma visão privilegiada. Toma outro. Deita aí. o que achar o ponto fraco velho eu não consigo ver daqui eu dei essa raposinha aqui ali ali não não consigo ver ele tá fazendo os mesmos passos do que o anterior cara quer dizer é o mesmo que tava aqui com a Ashley né mas é melhor aqui ó é só por trás dele oi 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 os golpes dessas armaduras são bem mais poderosos do que os golpes normais dos danados oi errei toma deixa eu carregar aqui só pra tomar toma pise pise nossa eles vem eles trocam muito espinélio cara eu tenho espinélio para comprar o barraca toda lá inteira do do velho aqui em cima para saber onde tá com o ordinário que fortão lá o dinheiro cara da munição falta de munição nesse jogo velho e que tem isso aqui é um cubículo é um cubico no caso tá aqui ó tá certo caralho que cagada eu acho que tá certo né não eu acho que tá certo assim tá e que 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 não tá certo legal é essa cara como assim Isso é real? Isso existe? Eu vi isso mesmo? Vamos organizar essa porra aqui Vamos colocar isso aqui aqui Isso 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 aqui Tá, eu poderia arranjar espaço pra essa arma, né? Eu poderia Vou Não vou Não vou, não tem qual, não tem Tem espaço A gente pode dar, fazer, dar espaço, né? Fazer tem espaço, a gente pode fazer isso Fácil Pronto Fácil do que a gente deveria ter Pronto, acabou Já era Um Um De assalto, cara Qual a munição que ela pega? Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu equipar ela aqui Oito de munição Oito de munição Ela pega a munição da escopeta? Tem uma escopeta? Tem uma escopeta? Vou dar uma olhada nisso aqui Que que, porra, só que Peças Mira de alta potência Que que mira de alta potência é essa? É de Sniper? Eu, cara, não tô compreendendo isso aqui Ah, fuzil Ou seja, usa munição de Sniper Mas, isso aqui é o que? É o fuzil Totalmente automático A extensão ideal Do cano Calibra o peso e a potência Permitindo tiros precisos Cara Arma muito bonita Gostei Mas acho que ela deveria levar munição da TMP, não? Podia ter como ver as munições, né? Pra gente ver se realmente ela poderia ser uma de Nesse tipo de fuzil Porque de Sniper Não é de fuzil assim, tá? Só daqui, ó Essas mira de alta potência Só daqui Vamos registrar ela No oito, vai Vamos registrar ela no oito Tá bem aqui, ó Já tem que comer que essa porra vai se sair, velho Tem coisa aqui pra pegar? Na biblioteca, eu já vi Essa porra aqui, ó Mexeu Tem coisa aqui na biblioteca, velho Acho que não tem nada não, viu? E essa máscara aqui que eu tô Ela tira um pouco da minha visão periférica, velho Tem um pouquinho de dificuldade pra poder enxergar Tem que puxar ela pra trás Porque a alça dela tá muito Gastada Uma espécie nessa nessa área aqui, velho Tá muito bom Viu? Ahá Ahá Jamante amarelo, caralho O que que tem aqui? Vindo pra cá O que que tem aqui? Vindo pra cá Sola Esse local aqui Não tem nada Ó, o demônio tá aqui Ó, o demônio tá aqui Capoeira impiedoso O que que é isso aqui? Eu posso voltar tudo Lá Pra poder pegar o A gaveta trancada, mano Eu tô com a chave Tá, mais um Recursos Recursos P Aqui é inquebrável Isso aqui é indestrutível A gente pega ele por trás Ou Vem no elevador? A bola no elevador, vai Será que tem muitos lá ainda? Tem aquela referência no episódio anterior do Dos bichos É Pra você, cavaleiro encapetado Aquele ali É esse aqui ó Meu Deus do céu Ah, até o Leon entrou em negação Tá, vamos tentar eliminar os mais fraquinhos primeiro Esse nosso pai Tom É que pariu, é foda Os outros arrombados ali Aí é foda Toma isso aqui E a gente aumenta a vida É nada mal, hein? É nada mal, hein? Ah, tá atrás, velho Muita merda Ai, 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 ai Tem um Toma, filhão Puta merda, ai Como é que eu vou atirar na cabeça desse arrombado? Quer dizer, eu já acertei 30 tiros na cabeça desse arrombado, mas Quero acertar a nuca dele Toma Acabou, né? Mas você não tem mais o que fazer, campeão Você pode ser bravo do jeito que for Pode ter matado o Deus Com um tiro Mas eu sou, né? Morra, cara Deus não, o rei, né? Com uma espadada Com um tiro não Pode ter matado É, o rei lá com um tiro Mas eu não sou Não sou rei não, cara Acho que eu sou rei pra morrer com uma espadada Com um tiro Eu falei tiro de novo, cara Os pequenininhos foram muito mais Fáceis de matar, cara O grandão não teve tanta dificuldade assim, não Eu achei que eu ia precisar usar Um 8 8 Esse aqui Mas não precisei, né? Dá pra eu passar aí, filho? Posso? Não, só essa Se tem alguma coisa aí pra mim Gostei dessa arma, cara Mas Eu pego com pouquíssimo munição de De sniper Então eu não sei se eu vou manter ela não, viu? Gostei de ter essa arma no jogo Mas não sei se eu vou manter Não é necessário, sabe? A TMK já é muito forte, cara Não teve necessidade de Colocar essa arma no jogo Não Não sei se eu não sei, cara É muito só de sniper Não dá, não dá Deu longo O formato da bala projetado para Propiciar uma trajetória Retilinear Ah, não sei falar isso aqui não Retiros precisos Tá, o bicho tava aqui Acho que eu vou passar por aqui, né? Vem aqui Vem aqui Esses bichos tão mais fácil de enfrentar, velho Agora Acho que o jogo deu uma colherzinha de chave Não, aquele negócio ele tá quebrado, né? Não adianta usar aquele Aqui o negócio ali O que é isso? É um gatão, velho Lince dourado Olha aquele gatão lá Que a gente pega o Lince Só que o Lince não é dourado, né? No outro É no outro No Primeiro jogo Não é dourado Ele é um Lince Não sei o que Tá, aqui Tá, são três peças Ainda acho que o Alexandre Essa daqui Ah, eu queria essa daqui Com a manutenção, né? Eu vou fazer o seguinte Vou colocar Vou colocar os mais caros, né? Que é O azul E eu vou esperar pegar esse desse daqui Pra poder fazer um bônus de cores Mais alto Com mais valor Né? Vou esperar Pegar o vermelhinho E aí? E aqui, velho E não deu uma pausa dramática aqui, velho Eu vou passar Essa escada aqui Pra as coisas já ficarem mais suaves Nossa, deu uma travada agora Eu queria chegar naquele local lá Onde a Aisley passou A gente tinha a armadura Eu não tinha que estar faltando O local pra passar, velho O local da armadura, velho eu tinha um local aqui que dá para passar para mudar na armadura não tinha e travou e eu já cumpriu desafio lá né cara tem como passar para lá é sério ele é ver eu lembro que tinha que que ir lá tem um local para poder passar cara e até inclusive os outros subiram para poder me pegar o cara é isso mesmo né é os bichos subiram para me pegar eu lembro que eles subiram mais cada tipo essa aqui ó e aí quando chegaram lá perto do fogo azul e quando é que tinha embaixo tinha em cima cara eu vim aqui eu lembro eu lembro é que eu vou almoçar né cara por isso que eu tô falando eu lembro aqui não é aqui com certeza não é peraí deixa eu subir aqui de novo para dar uma olhada aqui não é se tem alguma coisa não tem nada e a tem uma escada aqui na biblioteca o que vai dar aqui na máquina de escrever mas não é isso que eu quero quero essa escada aqui ó eu quero ver aqui é aqui mesmo e não tem saída e aí talvez não tem nada então deixa quieto não tem nada então não vou fazer nada ali não é preciso vir aqui no mercante pegar essa medalhão azul que eu não faço ideia de onde tá eu vou até procurar ele lá agora eu vim para aqui um susto e a porra tá na minha cara o ali eu vim da hora velho batendo a cabeça e caindo aqui não é que não é que não é que não em baixo em baixo eu sei como pega aquela aquela coisa ali não é que 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 não tem uma a porta ali eu acho que não é que não tem uma bola aqui ó não tem que achar o medalhão cara o medalhão para estatular de fora mas eu vou do lado de fora aqui e não tem como abrir a cortina o tabulado com isso cara é muito tabulado com essas porra e ele ali cara como é que eu não tinha visto isso aqui pelo amor de deus e pronto resolvi e agora a gente pode fazer se posou aqui e eu vou voltar lá para o pátio né oi 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 é graça da vida trancada e se tiver alguma treta no caminho deixo no vídeo se não tiver eu só medo perto eu acho que não vai ter não sabia que aqui eu tô passando aqui ó ó meu Deus meu Deus eu tenho muito tempo para tirar tá aqui ainda Não vou tentar atirar de sniper não. Ixi, tá bem, cara. Pô, ó, sério. De verdade, não foi minha intenção te derrubar assim, cara. Você passa vergonha assim na frente dos seus amigos? Nada a ver, pô. É lá dentro que é mais levezinho o jogo. Aqui fora é pesadaço, velho. Falei aqui. Vamos ver aqui, ó. Tem essas escadas aqui. Medo de cachorro aparecer, mano. Vou ir pra cá. O jogo gostaria que a gente voltasse, né, cara? Eles falam, ah, a missão é pra lá. Mas, ó, se você pegar a chave lá, você pode voltar aqui, viu? Ó o demônio lá, ó. Se você voltar, vai tá fazendo um grande favor pra gente. Que a gente colocou o inimigo no caminho pra você se foder. Basicamente isso. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa... Ah, ia pegar o que ele deixou aqui pra gente. Aqui embaixo não tem problema. Isso. É oito. Essa arma aqui é potente. Não. Não vou gastar a munição dela nada, oxe. Acho que eu sou louco. Deixa a munição pra ela pra quando a gente... Tá aqui... Tá aqui. Mas ele tá lá embaixo, tenho certeza. Tá aqui. Tá aqui. É escuro. É filha da puta. É filha da puta. Fudeu, parceiro. Tá maluco do porro. Agarrá-lo. Onde é que tá o bagulho, velho? Que merda, cara. Demora um ano pra atacar, hein. Deixa eu ver mais um filha da puta passando aqui, viu. Isso aí. Isso aí já é impressão minha, cara. Tá louco. Aqui. Essa chavinha. Tem aqui dentro. Mesouro adornado. Mesouros. Manei, 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 manei. Já que teve bicho, né. Ao decorrer do caminho, então... Pra que eu vou cortar, né. Vocês viram tudo. Vocês viram tudo. Eu sou uma boa pessoa, cara. Mostro tudo pra vocês. O que é... O que é... O que é... O que é... Não sei falar também, não. Esquece. Aqui realmente não tem nada, não. Deixa eu apertar aqui. Ah, não tem nada, não. Peraí, 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 peraí. Aqui, ó. Esse local aqui também não tem nada, né. Ah, o salão de audiências. Eu possivelmente vou voltar lá. O que é que é que é isso aqui? Hum, eu precisava da Ashley, cara. Eu não vim aqui. Puta que pariu. Eu poderia ter vindo, velho, mas... Não dei uma olhada aqui. Ah, peraí. Vou voltar o save... Pra tentar pegar aquele tesouro ali, cara. Não quero deixar o tesouro pra trás, não. Isso é louco. Quero aproveitar tudo que esse jogo... Me deu, ó. Quero aproveitar tudo. Pegar tudo. Esqueço de mim, de lugares. O pedido foi... Dá pra ver na expressão. São do seu gosto. Tá, tá. E tem um tesouro também. E tem um tesouro também. E é... Deu quadrado. Um tesouro. Como é que eu giro? Ah, aqui. Acho que é isso, né? Uhum. O bitário de borboleta. Oh... O que você deu conta? Peraí, cara. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo. Aqui tem o lugarzinho, né. né então pegar essa porra aqui eu vou para onde velho o pa onde e cá e a cara para cá agora não vem e o seu daqui de volta eu tô no céu cara para ver mas pera 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 bom pagamento os espinélios os cinco espinélios e oito espinélios raridades a venda estranho mais os espinélios que eu consegui matando os bichão a e agora eu posso pegar essa as costas estão me matando o tempo não pegou levo com a gente né agora posso pegar a matilda eu entrego quando você tiver espaço de e é uma pistola grande essa daqui bem essa aqui é só uma uma pistola pequena o meu Deus que suor a minha faca o dia porque tá tá é realmente não ela tá porque eu usei ali combate cara e ela vale quanto se sente um mil então valeu só que caralho 20 mil a história valeu caralho 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 porra meu irmão minhas pistola vale acho que mais com a minha Sniper tá para eu poder talvez eu crie munição de fusil e desce desse cupido tá eu vou lar troca mô muito calma aí calma aí calma você não salvou meu inventário não a pegar que munição de é o que é que ela tem ela para misturar tem nada E aí E aí eu vou deixar assim e já tem um espaço dele para pegar a matrícula até mais vim aqui ó e aqui no seu limite eu vou ficar quieto do nada me deu vontade de cantar uma música de um estabelecimento aí tem novidade aqui para você o que o custo-benefício é excelente isso eu garanto e tenta granada pesada e receita para magno o strike velho o strike e a matilda agora toda a mercadoria está em excelente estado eu garanto vamos vender esse cálice aqui valiosos não servem para nada essa filha da puta fala porra meu Deus do céu cara fala toda hora chato para caralho é um prazer negociar com você um belo negócio e aqui a gente aumenta o custo-benefício o carinha chato viu vender a escopeta escopeta não a escopeta que eu peguei aqui meu Deus do céu lixo ou luxo não faz diferença já o preço bom é nossa escolha decidir e falar e aqui a gente aumenta o negócio da os recursos tá 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 é quase só cara itens valiosos não servem para nada no túmulo e aí o que é a possibilidade de antiga também do leão antigo o visual antigo legal achei muito fora essas referências cara a esse jogo aqui tá conquistando de uma forma sério o que aconteceu nome é uma filha da puta agora você vai amar o cara de você é pois é tomo e aí foi o conteúdo todo em mim velho um negócio que ficou estranho eu vou falar isso é boa escolha eu sei que eu digo isso toda hora mas é sincero tá nao sabia que você escolheria isso sabe a porra nenhuma mira laser vou comprar isso aqui escolha intrigante no bom sentido é óbvio tenho uma ótima seleção a venda aqui estranho eu não sei se passam no bolso ou a vida as boas a pão queria cancelar a baladinha pois tá vamos ver um vamos dar uma examinada aqui um ponto 30 de dano a black tail no início eu não sei quanto ela tinha não velho eu faço para ver quanto quanto arma tem de dano no início aqui da capacidade e como ver não é que ela tá no nível 4 né vou examinar aqui de novo capacidade de munição 18 velocidade de recarga 1 cadência de tiro precisão 3.50 precisão dessa arma aqui quanto é que é eu posso ouvir e hoje eu dou uma olhada aqui nessa eu sou as armas estão em boas mãos parceiro eu ajeito eu aumento para 101.30 Eu vou ficar com a Black Tail, vou ficar com a Black Tail. A Matilda eu vou, talvez eu use quando eu zerar, sinceramente, cara. Arma nova estranho, pode salvar a sua vida. Eu compro... Ah, pago um bom preço nisso aí. Você já pagou um bom preço nisso, né? Isso aqui. Cara, fuzil automático. Itens valiosos não servem pra nada no túmulo. Vou preparar essa faca aqui. Colocando os pingos nos is. É assim que tem que ser. Vou preparar isso aqui também. Bom trabalho, modéstia. Arma aqui, véi. Eu tô muito... Não sei ainda se eu fico, não sei se eu... Né? Deixa eu comprar esse Striper aqui que eu tô sem espaço. Mas eu arranjo um espacinho. Calma, calma. Vai colocar isso hoje. No bolso, ou... Agora eu vou ter que tirar o Sniper dali, né? Não é verdade aqui, ó. Deixa eu pegar essa arma aqui. Coloco aqui. E tá. Virote aqui. Coloco isso aqui aqui. Pega essa arma aqui. Ela é menor do que a... TMP. Ligamos assim, né? Tô aqui. Tô, vamos deixar aqui, tela a TMP. Eu não vou vender isso aqui ainda, cara. Não vou vender isso aqui ainda. Eu sinceramente tô... Tô... Sei lá, véi. Tô vendo ainda. Só que eu vi que a gente vai na pistola, né? Colocar essas polvuras aqui. Você vai causar um espetáculo de fogos de artifício com isso aí. É só ver. A gente pode aumentar, né? A força da Striker. Se a gente tá pegando isso aqui, obviamente a gente já vai lutar com o Verdugo. Calma aí. Não, não é isso aqui não. A gente pegou isso aqui, né? Isso aqui a gente pode combinar com tudo que a gente pegou. E aí... E aí... E aí... 26 mil. Um pouquinho, mas... Tá suficiente, né? Isso aqui 28 mil, caralho. Tá valendo bem mais, véi. Eu acho que esses quadradinhos... Não, na verdade, aquele tá montado com... Com os redondinhos também. Esse aqui tá... Mas... Já que esse link dourado não vale tanto, véi. Pé, 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 pé. Mas só tem um. Sempre duas vidas. Muito bem. Como posso ajudar? Pra vender essa porra aqui. Eu... Um belo negócio. Hehehe. Uhum. Tá. Agora só falta o bagulhinho vermelho. Só vou vender isso aqui quando tiver o bagulhinho vermelho. E eu vou turbinar. Vou turbinar. Strike. Vamos colocar a velocidade de recarga, porque ela é muito lenta. Cadência de tiro, vou aumentar também. Capacidade de munição, não sei. Vou aumentar. Vou aumentar. Vou aumentar a potência aqui. Aumentar a potência de novo. Volta de recarga também. Cadência de um perito feito, você deve notar a diferença. Então tá bom, viu? Por enquanto tá bom. Vamos deixar assim. Vai. Acabar morrendo, hein? Acho que não, que eu sou imortals. Podia deixar... Colocar mais munição aqui, né? Mas, finalmente, o cara é vagabundo. Então... Traparceiro? Então não vai fazendo... Vai fazer essa porra nada. Vou fazer uma munição de escopeta aqui. Beleza. Deixa eu recarregar as armas aqui. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, velho. Analisar uma aneta. Olha. Legal, cara. Dá pra que passa as porra aqui. Prepara de faca. Tem porcentagem de... É, pois... Olha. Ela dá muito mais. Mas é só erva verde, né? Não é erva misturada. Tem lá, não tem não. Tá caro? Um, dois, três, quatro... Quinto, seis, sete, oito, nove, dez. E o resto, cara? E os outros, pessoal? É, velho. Ah, bora salvar aqui. É, velho. Vinte e oito salvamentos. Caralho. A gente tá tunado agora, viu? E eu vou terminando o vídeo por aqui. Então, beijos homens do que vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de compartilhar. Deixar seu like, seu comentário. E de se inscrever. Vamos seguir com o nome e nome de pessoas. Espero que nossa... Oh, que o zumbi cresça cada vez mais. Beleza? Bom, então é isso. Valeu. Falou. E até a nossa... Nossa. Próxima. E a nossa... A CIDADE NO BRASIL